Oi gente, tudo bem? Meu nome é Amanda do Diobinucafofo.com e hoje eu vim trazer um outro tutorial da plataforma OMB100. Tem um plugin chamado Pretty Link que camufla os links de afiliados dentro da plataforma do WordPress. Mas como eu uso a plataforma OMB100, eu tentei procurar e procurar e procurar e não achava de jeito nenhum como que fazia isso dentro da plataforma OMB100. Então eu vim aqui no conversar conosco, eles deram todo o suporte, foram super gentis comigo e eles me enviaram um gif, um tutorial de como fazer isso, como camuflar o seu link. Então eu vou ensinar isso pra vocês hoje, tá? Vamos lá. E isso serve pra quê? Porque muitas vezes a gente não quer passar um link de encurtador de link, fica feio. Às vezes a gente não quer passar também o link do Hotmart mesmo, aquele link feio, enorme que vem. Então a gente camufla, coloca o nome do nosso site barra, o nome do curso, sei lá, o nome do produto e passa pras pessoas e passa pros clientes e fica mais bonito de se ver. Então vamos lá, eu tô aqui em construtor de blogs responsivos, construtor de blogs responsivos e vou alterar o meu blog. Então eu venho aqui em cima, em páginas. E aqui eu já fiz dois pra vocês, mas eu vou excluir um pra fazer. Vou excluir esse do Fórmula Negócio Online e vou fazer junto com vocês. Então você vem aqui em nova página e aqui no título você coloca o título que vai ficar depois da barra do seu URL. Então vai ficar o nome do seu site, barra, o nome do produto ou o nome, sei lá, do que você quiser colocar. Então eu vou colocar FNO curso. Se eu colocar um espaço aqui, ele vai ficar esse tracinho depois da URL. Então eu vou colocar tudo letra minúscula e juntinho, porque na verdade não vai aparecer pra ninguém. Na verdade vai aparecer só no nome da página, mas a página vai ser redirecionada. Então eu vou fazer assim mesmo. Então eu vou adicionar um container e vou adicionar uma grid de 100%. E aqui eu vou adicionar insert code. E daí aqui em código HTML eu vou colar esse código que eu vou deixar na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo, tá? E depois da aspa, HTTPS, e antes da aspa e se direcionada, você vai colocar o link do produto que você quer pra ser redirecionada na página. Então aqui tem dois links, dois jeitos que você pode fazer e dar certo. Pelo menos eu fiz e deu certo. Que é ou você pegar o link da Hotmart. Deixa eu entrar na Hotmart aqui. Ou você entra no link da Hotmart, no seu link aqui, e pega esse link, copiar. E cola aqui em cima. E dá o continuar. Mas, você quer saber de onde vem a sua venda. Então, por exemplo, eu tô vendendo esse produto, mas eu quero saber de onde que veio essa venda. Porque ele não vai mostrar pra mim, a menos que eu coloque esse código aqui por último. Então eu ponho ponto de interrogação, src, dois pontos. Aí eu escrevo aqui, da onde que eu vou tirar, da onde que vai ser essa venda. Então eu escrevo Home Blog. Pra quem comprar desse link aqui, eu vou saber que eles compraram do meu blog. Ou, tem uma outra solução também. Você pode pegar esse link aqui, que você acabou de fazer, esse aqui, copiar, e colar aqui no Bitly. Então você cria um Bitlink, com essa URL, que já tá com o código pra ser rastreado, e você cria um nome pra ela, e uma terminação. E daí, depois de criado, você pega esse link, copia, e vem aqui e cola. Eu acho mais fácil, porque eu já tinha feito isso com os meus links de afiliado. Então eu peguei aqui, o Viver Melhor Agora, peguei o link do Hotmart, e coloquei o ponto de interrogação, src igual homeblog. Então aqui esse link já tá pra ser rastreado. Aí eu copiei esse link, e vim aqui e colei aqui. Então depois disso, você continua aqui. E salva. Aí você volta aqui nas páginas, e vai tá aqui, FNO curso. Então toda vez que você, for abrir o seu blog, você escreve o seu blog.com, ou .com.br, sei lá, barra o nome que tá aqui, barra FNO curso. E quando você dá enter, aparece na sua página, então aparece isso aqui. Mas não tem problema, porque ele vai ser redirecionado pra página de vendas do produto. Tá bom? Então é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, que vocês tiveram, e não foi respondida, ou expliquei errado, ou expliquei difícil, pode deixar aqui nos comentários, que eu respondo com o maior prazer, tá? Lembrando que se você quiser aderir a essa plataforma, a UMB100, elas tem várias e várias ferramentas, muito úteis, é uma plataforma muito completa, e eu recomendo muito. Então eu vou deixar o link da plataforma aqui embaixo, e você tem 30 dias pra você usar, e abusar da plataforma, e se você não quiser, você pode cancelar, enfim. Depois de 30 dias, o valor é R$39,90 por mês. Então eu acho um valor super em conta pra tantas ferramentas que existem, pra você aproveitar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse tutorial tenha sido útil pra você. Um beijo, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.